Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Podcast Management, o podcast para aquelas pessoas que querem saber como funciona a vida e os negócios aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um convidado, um amigo, que vai falar de um tema super importante para cada um de vocês que tem interesse em desenvolver vida, carreira, negócio aqui nesse país abençoado que é os Estados Unidos da América, que é imigração. Mas daqui a pouco eu apresento ele. Roda a vieta, editor! Hoje eu tenho a alegria e o prazer de contar aqui nesse podcast com o meu amigo Roberto Spiegel, que é o CEO da MoraEua, do grupo SD Group, na verdade, que inclui entre outros negócios também a MoraEua. Ele vai falar um pouquinho. Roberto, que já esteve aqui e que eu convidei novamente para falar desse tema super importante e de muito interesse dos meus alunos, das pessoas que interagem comigo no escritório, nas aulas, nas consultorias, nas mentorias, que é a imigração. É possível, não é? Então, Roberto, seja muito bem-vindo. Que prazer, que satisfação contar contigo aqui mais uma vez no nosso podcast. Ué, é sempre um prazer enorme estar compartilhando com você esses momentos e você passando aí toda a sua expertise já de mais de 10 anos atuando na área de imigração e ajudando aí tantas famílias de brasileiros que têm esse interesse, esse desejo de vir constituir vida e carreira aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Abel. Obrigado pelo convite de novo. É sempre um prazer conversar com você e dar informação para o público, tentar trazer cada vez mais informações atualizadas. e é um tema realmente importante, porque quando a gente fala de imigração, muita gente pensa em visto, né? Imigração é uma mudança de um país para o outro, né? E como você vai dar certo no outro país? Esse é o tema imigração que, entre outras coisas, tem o visto, que a gente também vai falar aqui hoje. Visto é só um detalhe, um requisito. É um dos pilares, né? Um dos pilares, né? Mas tem três pilares dentro de uma imigração, né? Para você dar certo, que é o visto, né? Para você estar legal e ter a documentação e poder trabalhar, tal, tal, tal. Tem a questão financeira, que envolve um processo que não é só custo. Pelo contrário, é como você vai se projetar nos Estados Unidos, como que você vai prosperar na América. Pô, tio Sam, você sabe disso melhor que eu, que quem trabalha aqui faz, né? Faz acontecer. Então, como que a gente consegue enquadrar a pessoa que quer imigrar para ter um caminho próspero nos Estados Unidos? É toda uma assessoria, né? E a terceira, exato. E o terceiro pilar, que é o que a gente chama de living, né? Ou seja, onde vai mudar, para onde, como vai ser a vida. Enfim, tudo aquilo que te enraíza no Brasil, né? Que você vai ter que, de certa forma, replantar aqui para a gente também poder ajudar. Então, o que é a questão familiar, a questão financeira, a questão de visto. Esses são os três pilares, que é o que forma um imigrante de sucesso aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E é possível, né, Roberto? Ah, com certeza. Com certeza é possível. Como é que está hoje esse movimento de brasileiros vindo para os Estados Unidos? Tem aumentado nos últimos anos? Como é que você... Qual é a leitura que você faz? Cada vez maior, cada vez maior. Os números oficiais que a gente tem, é assim, são impressionantes. Os números, todos os anos, crescendo cada vez mais. E isso não é uma questão só de Brasil, tá? É América Latina como um todo e, diria, até alguns países da Europa. Tanto é que, por exemplo, hoje a gente já está com a cooperação Colômbia, Peru, México... Não é só brasileiro. Não é só brasileiro. Não é só brasileiro. E o mais interessante, tá? Profissionais qualificados. É o que o pessoal chama da massa cinza, né, de quem... Dos pensantes, né? As pessoas que produzem. Então, e aí vem uma pergunta que não quer calar. Principalmente para a minha audiência, né, que majoritariamente são brasileiros, estão no Brasil, que têm interesse de vir para cá. Tem espaço para profissional qualificado aqui nos Estados Unidos? Eu diria isso... Tem mercado? Como é que é isso? Eu diria que não tem espaço para profissionais não qualificados. Ou para as pessoas que não querem trabalhar, vamos dizer assim. Porque é impressionante os Estados Unidos, a quantidade de vagas que a gente vê em aberto, desde um McDonald's pagando o hiring bônus, né, de mil dólares, eles estão dando para quem eles contratam, até empresas com... Gente, olha o que ele está falando. O hiring bônus, quer dizer, antes do cara começar a trabalhar, eles já dão mil dólares de bônus para a pessoa aceitar aquela oferta de trabalho. Exatamente, porque eles precisam contratar. Então, CVDs, né, de um McDonald's contratando até hospitais procurando médicos dos mais altos calibres e especialidades, porque também precisam... Falta mão de obra qualificada. Falta mão de obra qualificada. Falta mão de obra qualificada aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, preste atenção. Falta mão de obra qualificada. E qual o caminho de uma pessoa qualificada para mudar? Além daquilo que você já falou, né? Que foi assim, eu faço um trabalho, você sabe muito bem, que eu ministro treinamentos, os cursos, já fui o criador do primeiro curso 100% em português de Bookkeeping, que é a parte de escrituração contábil das empresas aqui nos Estados Unidos, e ajudei já aí muitos profissionais a entender como funciona a contabilidade americana. Vamos pegar uma pessoa que está no Brasil, um contador formado, já estabelecido no Brasil, que tem interesse de vir para os Estados Unidos. Tem um caminho, Roberto? Como é que é possível, por exemplo, essa pessoa que está lá mudar, fazer um procedimento, um planejamento, né? Para poder vir para os Estados Unidos e exercer a sua profissão, que ele já tem no Brasil, já tem a sua licença, já tem o registro lá. Mas fazer essa transição, não só da carreira, mas lógico que a carreira é super importante, porque você precisa de ter um trabalho, né? Você precisa mudar de país sem ter algo para dar sustentação financeira para a sua família. Você fazer essa transição, como é que seria isso? Pegando a persona do profissional da área contábil brasileiro que tem interesse de vir para cá. Então vamos lá. Pegando bem a audiência. Eu vou dar um passo a passo. Eu vou falar de alguns tópicos aqui que podem não parecer nenhum segredo, nada muito complexo, mas é para que as pessoas tenham um caminho claro na cabeça, tá? Então vamos pegar o teu aluno que está estudando contabilidade para como exercer nos Estados Unidos. Isso, o que ele está fazendo? Ele está buscando como que vai ser a sobrevivência dele na América. Essa é a primeira coisa que normalmente as pessoas pensam. Só que, então, o que está perfeito... Ou se ele pode fazer na América aquilo que ele faz no Brasil. Eu brinco que eu falo que o profissional de contabilidade que está investindo em conhecimento e entendimento, ele já começa a ganhar nos Estados Unidos estando lá, se ele quiser. Sim. Exercendo, às vezes, um bookkeeping ou alguma coisa... Remotamente. Remotamente, exato. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo para a pessoa é conseguir entender através dos teus cursos, poxa, como que eu posso fazer e o que eu posso fazer. Legal. Só que aí o segundo passo inevitável é ele entrar, caso ele tenha a qualificação necessária, com um pedido, por exemplo, de um EB2NW. Que explica para a nossa audiência. É o Employment Based 2, que é o National Interest Waior. Eu vou explicar. Isso, explica porque, às vezes, a gente que mora aqui é bem familiarizado, mas a pessoa está lá... Eu vou falar do EB2NW, mas eu só quero... Que é o mais popular hoje. É, hoje é um dos... Para profissional qualificado, sim. Qualificado. Mas eu quero só primeiro dar esse passo a passo para entender e eu volto no EB2NW. Absolutamente. Então, ele vai primeiro conhecer o mercado dele, que é o que ele está fazendo através dos teus cursos, por exemplo. Depois, ele vai atrás do visto EB2NW. Aí, vamos supor que a gente comece a trabalhar com esse cliente e vai demorar alguns meses para esse processo estar pronto para ser protocolado. A partir do protocolo desse caso, eu diria hoje que, na média, vai demorar uns dois anos. Dois anos. É, até sair tudo. Ele pode optar fazer isso do Brasil... Pode, pode. Do Brasil ou dos Estados Unidos, exato. Assim, eu estou colocando dois anos... Sim, sim. Para não ter falsas promessas, até porque o tempo hoje é determinado pela imigração. Mas, olha, aí eu posso dar o meu testemunho. O meu processo imigratório, na época, não foi o EB2, foi o EB1, mas eu levei quase dois anos. É isso. Então, na média... Eu falei de janeiro de 2018, o meu green card saiu em outubro de 2020. É isso. Então, foram quase dois anos. É isso. Então, na média, dá isso. Então, só para a pessoa entender. Estou conhecendo o meu mercado. Agora, apliquei o EB2NW, por exemplo. Significa que ele tem dois anos para ele colocar energia na vida dele nessa mudança na questão profissional e familiar. Por quê? Porque se, por exemplo, se tiver uma oferta de emprego aqui... Porque muita gente fala assim, ah, não. Eu estou no Brasil, eu quero arrumar um emprego lá. E aí ele vai naqueles sites, indeed.com, glassdoorjobs.com, LinkedIn. Aí vê que tem vagazinha aberta. Só que a primeira pergunta, normalmente, é se o cara tem um work permit, né? Se tem a permissão de trabalho. Que o brasileiro não tem a permissão de trabalho. Então, não adianta nada ele buscar emprego sem ter autorização de trabalho. E como que ele consegue autorização de trabalho? Tem do Green Card. Só se for vaga remota, né? Só se for vaga remota, exatamente. Trabalhando a partir do exterior. Mas aí não é morar aqui, né? Aí não é morar aqui. Exato. O cara que quer morar... Para a pessoa que tem o objetivo de mudar para cá. Exato. E ter uma vaga, vamos dizer, presencial aqui. Exato. Então, voltando. Passo um. Descobri que é possível o meu mercado. Passo dois. Apliquei para a documentação. A documentação tem uma jornada de dois anos. Então, nessa hora, ele começa a botar energia na vida dele. O que ele vai começar a fazer? Aí ele vai começar a desenvolver, talvez, o escritório de contabilidade dele aqui. Ele vai começar a fazer uns trabalhos com os clientes dele do Brasil. Para já começar alguma coisa dos Estados Unidos. Ajudar, né? Exatamente. Aí a gente vai... Ajudar, estudar, se qualificar, né? Investir na carreira dele, vindo para cá, conhecer mercado. Aí, obviamente, tem toda uma assessoria. Quando a gente trabalha, a gente faz toda uma assessoria familiar para entrar nos outros pontos também, que é exatamente onde vai morar, escola de filho, tal, tal, tal. Ou seja, quando você fala de imigração, não tem 100% de segurança. Isso não existe. Quem vem e fala, ah, não, porque eu garanto o Green Card... Isso é mentira, isso não existe. Essa questão... Isso não existe. Eu já falei em outros episódios, eu vou voltar a repetir. O Roberto está aqui, ó, confirmando. Esse negócio de garantia... Não, se alguém garantiu, sai fora. Eu brinco que se alguém está garantindo algo para você, olha se a carteira está no bolso. Exatamente. Cuidado, sai correto, porque é arriscado. Não existe, gente. Para com essa esperança, que é uma esperança falsa, de achar que alguém vai garantir algo. Não tem como. E se tratando... Ninguém pode garantir um emprego para o outro. Imagina. Vai depender da qualificação da pessoa. Ninguém vai garantir. As vagas existem, oportunidade existe. A América é um país aberto. Mas jamais o Roberto, nenhum outro profissional, pode chegar e falar para garantir. Eu garanto que você vai ter o seu Green Card. Não existe isso, né, Roberto? Sabe por quê? Quem vai julgar o caso é o governo americano. É o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. E se fosse o meu time, eu poderia garantir, mas não é, né? Não é. Então, é meio que até certa ingenuidade alguém pensar que alguém pode garantir alguma coisa nesse sentido. Tem gente que fala que devolve o dinheiro se tiver o que eles chamam de... Como chama? Quando tem falta de atenção, quando... Oh, meu Deus. Má prática profissional? Alguma coisa nesse sentido? Mas e para provar isso? Como é que você vai provar? Negligência. Negligência. Tem gente que fala, eu devolvo dinheiro se tiver negligência. Como é que você vai provar negligência? Você não vai provar que eu não é. Ou seja, então assim, o que acontece, por exemplo, nossa política, tá? Aí é nossa. O que a gente fala para o cliente é, a partir do momento que o meu time jurídico entendeu que ele tem a capacitação, que ele tem os pré-requisitos e ele entrega a documentação exigida pelo governo para a gente poder comprovar, significa que nós acreditamos no caso do cliente. Se a gente não acredita, a gente não pega. Não adianta nem pegar. Mas aí se a gente acredita, o que significa o acreditar? Significa que a gente vai fazer o processo. Se o caso for negado, a gente vai, o cliente ele vai pagar a taxa de governo, que é a menor parte, mas o resto a gente não deixa ele pagar nada, porque a gente quer fazer essa réplica... É uma das estratégias, né? Às vezes você pode fazer um apio, às vezes você pode... Enfim, mas se tiver que reaplicar, o cliente não tem custo, exatamente porque a gente está acreditando no caso dele. E você faz uma avaliação do processo. Lógico, lógico. Não é qualquer um. Como se você... Exato. Vendo... Você falou no início da qualificação. É isso. O que que... Quais são os requisitos para essa qualificação? Vamos lá. Você... Para o EB2, que é o mais usual. E só para dizer para muitos brasileiros que nos assistem. É possível. Eu sou um exemplo. Eu estou aqui com o meu green card de trabalho, devido à minha carreira no Brasil. Quem me conhece sabe. Fui professor no Brasil por mais de 15 anos. Tudo aquilo que eu fiz no Brasil entrou num dossiê meu, num processo imigratório e eu fui aprovado. Hoje eu moro aqui e já vou estar o ano que vem, fé em Deus, já entrando com a cidadania americana, me tornando um cidadão americano. Então é possível. E eu não sei se você tem números de quantos EB2 para brasileiros em média por ano. Não sei se você tem esse número. Ó, você está me perguntando de números. Eu vou te dar uma ideia só do ano passado, tá? É média. Sim. Porque a USIS, ela divulga os números oficiais. São públicos, né? São públicos. São dados públicos. Só que não são todos os dados. Então, por exemplo, eu tenho um número do último trimestre do ano passado que quase 1.900 brasileiros aprovaram o EB2NW. 1.900 brasileiros em um trimestre. No trimestre. No ano, a estimativa, porque já tem uma flutuação entre trimestres, é de mais ou menos 9 mil brasileiros no ano passado tiveram o green card aprovado pelo EB2NW. Olha só, gente. Que interessante demais isso. Cerca de 9 mil brasileiros tiveram o green card aprovado aqui nos Estados Unidos na categoria EB2NW. Se a gente falar de mundo inteiro, foram quase 37 mil. Então, os brasileiros são... É o segundo ou terceiro país que mais aplica EB2NW. Agora, deixa eu falar um dado interessante aqui que eu vou até olhar para o editor ali, para ele. Se a gente teve 7 mil, mais ou menos, 9 mil brasileiros, tem muita agência aí de imigração que fala que aplicou 50 mil, 30 mil, 25 mil, né? Ou seja, nós trabalhamos há 10 anos nesse mercado. Nós batemos ali perto de 6 mil, talvez um pouquinho mais clientes nesses 10 anos. Em 10 anos. Em 10 anos. E tem gente que fala... Há dois anos atrás, as pessoas falavam, ah, eu fiz 5 mil, fiz 7, fiz 10. Agora o pessoal já está falando que fez 50 e tal. Se somar tudo que todo mundo está falando, nem o mundo inteiro junto não fez. Então, tem que tomar cuidado com a informação. Eu ainda brinquei com o meu time, chamei meu CMO e falei assim, cara, será que a gente vai ter que começar a mentir? Porque antigamente todo mundo falava um número que parecia ser real, né? Agora, as pessoas estão chutando, ah, eu fiz 50 mil. O outro, que é ex-diretor de uma empresa, sai e fala que fez mais 10 mil. Aí você fala, gente, pelos números de mercado, agora a gente ficou pequenininho, né? E na verdade não é, gente. Entendi. Então, assim, só tem que tomar um pouco de cuidado. As dúvidas estão se sobrepondo, estão pegando o número de um. Não tem a menor dúvida. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque na internet aceita-se tudo, né? As pessoas falam qualquer coisa. É, tem que ter o que a gente sempre fala, tem que saber, né? Porque é um processo muito importante, é uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida. Eu me lembro, Roberto, eu quero que você fale da questão dos requisitos, né? Que você comentou, e depois eu vou dar um testemunho também do meu sentimento quando chegou ao Green Card. Como que isso muda na vida. Eu passo um pouco da minha experiência e você, obviamente, como atua com isso, como lida com várias famílias, tem como compartilhar também um sentimento, pessoal, de realização, tá? Realização é um momento que muda. Pelo menos pra mim, Roberto, depois que eu fui agraciado, que é um benefício, tá? Não é uma obrigação. O governo americano te concede um benefício. O governo americano me concedeu um benefício pra eu e minha família, né? Temos os direitos e deveres inerentes a um Green Card Holder aqui nos Estados Unidos. Tem direitos e tem deveres também, obviamente. Inclusive, da questão fiscal. Quem me acompanha sabe se torna um residente fiscal automaticamente quando você pega o Green Card. Então, mudou tudo. A partir do recebimento do Green Card, eu comprei minha casa. Eu comecei a transferir, basicamente, todos os investimentos que eu tinha no Brasil pros Estados Unidos. Aí você começa a ter um sentimento de pertencimento real. Agora minha casa é a América, né? Eu brinco que eu falo o seguinte. Assim como tem o dia do casamento, que a gente lembra pro resto da vida, o dia do nascimento do filho, tem o dia do Green Card aprovado. É assim, quem me segue, quem vê lá no Instagram da Morareu ou no meu pessoal, toda hora que tem um Green Card aprovado, eu paro o que eu tô fazendo, eu ligo pro cliente, gravo porque eu falo, isso daqui é uma recordação histórica. E é demais isso. Eu tenho uma aluna de um treinamento meu que fez a mentoria e uma conversa da mentoria surgiu a questão de migração e aí ela fez um depoimento, botou no nosso grupo do WhatsApp o momento da gravação. Ah, ela colocou? Que era com vocês. Ah, que legal. Cara, esse é um momento demais, esse é o auge do nosso trabalho. Quer dizer, marcou pra ela, se ela estiver assistindo a Cris, né? Porque ela compartilhou com todo mundo no nosso grupo, cada grupo dos meus alunos, a gente tem um grupo de WhatsApp e ela ficou muito feliz, marcou demais pra ela um momento. Então isso que você faz é bem bacana, né? É emblemático. Você dá notícia primeira mão pra pessoa? É a primeira mão, eles normalmente não sabem. A pessoa não tão nem sabendo. Não sabe. Aí você liga. Aí eu ponho no Zoom, normalmente o casal, né? Se for casar, e a gente dá a notícia, assim, e é incrível. Isso daí, ó, é revigorante pra todo mundo, inclusive do meu time. Toda hora eu trago gente do time pra participar, porque isso daí é uma benção mesmo, assim, a gente poder participar disso da vida das pessoas. Ó, e muda. Muda a vida. Pode conversar com qualquer imigrante brasileiro, de qualquer nacionalidade, que mora aqui nos Estados Unidos. É uma vida antes e uma vida depois do Green Card. Porque tem pessoas que chegam aqui, igual no meu caso, eu vim pra cá antes de ter o Green Card, porque eu vim estudar, né? Eu vim estudar, tive um visto como estudante depois que eu apliquei. Então muda demais a situação. E a pessoa hoje tem a opção também de fazer todo o processo a partir do Brasil. Sim, correto. Ele não precisa mudar pra cá. Não, aliás, eu digo dentro de um planejamento de mudança, a não ser com algumas exceções e também por algumas questões peculiares, uma família, se ela quiser mudar pra cá, começa o quanto antes pelo Brasil. Porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas, elas esquecem que a vida, ela é uma jornada, né? Não é o momento de agora. Então, imagina, a pessoa já quer ir embora. Isso acontece muito. Aí a pessoa fica prorrogando e postergando e postergando e postergando. Aí um dia acontece alguma coisa, politicamente ou de segurança ou de qualquer coisa, e fala, agora eu quero ir embora agora, né? E, poxa, não dá. Não é que não dá, cara. Você corre riscos. Então é muito melhor você começar um planejamento familiar antes, com dois, três anos de antecedência. É o que eu tava falando. Se prepara através das informações profissionais. Começa a fazer a petição do teu visto. Começa a investir na tua vida pelos próximos dois anos, enquanto o teu green card tá sendo processado, por exemplo, pra que aí sim você chegue com segurança. Olha, eu trabalho com isso. Sabe o que eu fiz na minha vida? Eu trabalho há dez anos. Eu fiquei, basicamente, cinco anos planejando a minha vida aqui. Pra mudar. Pra mudar. E eu só mudei na hora que eu tava planejado, que eu tava concretizado, que eu tava resolvido. Preparado, né? Preparado. Eu vim pra cá ganhando dinheiro. Eu vim em dólar. Eu vim pra cá estruturado. Eu já sabia onde eu queria morar. Eu já sabia tudo. Ou seja, a minha mudança... Não vale a pena a pessoa. Ah, vou lá ver o que vai dar. Não existe isso. E, ó, eu vou falar. Mesmo depois disso tudo, obviamente você filtra 90% dos problemas quando você faz um planejamento. Mas sempre sobram algumas questões do dia a dia que é normal pra todo imigrante. Aí você chega aqui, você tem umas adaptaçõezinhas pra cá e pra lá. Só que eu falo assim, a minha família, eu e a minha família, a gente não sofreu com nenhum aspecto na mudança. Porque foi tudo muito bem construído, muito bem planejado. Foi feito de maneira... Voltando pro teu cliente, pro teu aluno, ele mesmo, poxa, imagina o seguinte, eu faço a seguinte conta. Aí o rapaz começa a trabalhar com os clientes dele pra fazer expansão, pra fazer um bookkeeping aqui nos Estados Unidos, tal, tal, tal. Abriu umas empresas. E ele começa a ter um faturamentinho lá de 5, 7, 8, 10 mil dólares por mês. Então vamos imaginar que daqui a dois anos o cara tá fazendo um trabalhinho remoto e ganhando 10 mil dólares por mês. É viável o cara vir ou não é? O que depende? Depende dele, depende de você que quer vir. Ou seja, não é tudo de mão beijada. Profissionais como eu, o Abel e outros tantos, a gente entrega o que a gente consegue entregar. Mas tem uma coisa que é o próprio imigrante. Ele, você tem que querer fazer. Primeiro é a decisão. É isso. Não, e aí começar a investir na vida dele, investir em vir pra cá. Eu trago clientes pra cá, você deu uma palestra lá pra mim, numa business trip. A gente junta 30, 40 clientes. A gente faz imersão. Os caras pagam pra estar aqui porque eles sabem o quanto agrega de valor. Eu chego no final da viagem, eu pergunto assim, você pagaria quanto pra vir nessa viagem? Teve gente que me falou, cara, eu pagaria 50 mil dólares pra vir. Se eu soubesse que era isso. Porque no final do dia, ele tá experimentando os Estados Unidos. Ele tá testando. Ele tá criando... Evita que cometa erros, né? Exato. Não, e tá em mais. Ele cria network. Ele começa... É uma coisa de aprendizado. É. Não, e ele começa a ver frutos porque ele começa a conhecer outras pessoas que estão no mesmo barco. Ele começa a conhecer profissionais aqui nos Estados Unidos que ele se conecta, já pega um cliente, já faz um negócio. Quando ele tá vendo, o negócio tá andando. E não é de graça, não é à toa que essas coisas acontecem. Quando eu digo de graça, é porque ele tá investindo na vida dele. Ele tá comprando a passagem pra vir pra cá. O hotel, o tempo dele, a disponibilidade dele em aprender. Ou seja, a imigração, ela é pra quem quer dar certo. Você tem que se dedicar. Porque não adianta um profissional como a Bel te ensinar tudo e a gente aprovar um green card de um cliente, se o cliente não quiser fazer nada, não quiser aprender inglês, não quiser evoluir, não quiser evoluir profissionalmente. Ou seja, é todo um contexto. Não adianta. Aí o cara vai ser um cara que ele tem todo o conhecimento e não faz nada. O que adiantou? Não adiantou nada. Nada. Deu errado no Brasil, deu errado nos Estados Unidos. Não é o país que vai fazer você dar certo. É o teu mindset. É o que você faz. Isso é super importante, né? Que pode até conseguir o green card, pode ter feito, sei lá, N qualificações, mas se a pessoa não tiver empenhada, né? Ou comprometida. Comprometida com o objetivo dele mesmo. O objetivo. É isso. Porque, ó, qual é a grande diferença entre países? Ela é assim, e eu não gosto de entrar no mérito de falar bem ou falar mal de país. Não é esse o meu papel. Mas uma das grandes diferenças é que os Estados Unidos é um país de quem quer produzir e ele ter oportunidades. Eu gosto sempre de falar um número. O PIB brasileiro atualizado é 2,1 trilhões de dólares com 230 milhões de habitantes. 2,1. O PIB da Flórida é 1,5 trilhão com 22 milhões de habitantes. Ou seja, é 10% da população com 80, 75% da concentração do PIB só na Flórida. Isso que a Flórida é a 4ª maior economia dos Estados Unidos. Você ainda perde para a Califórnia, Texas e Nova York. Ou seja, a gente está falando que é quase uma economia do Brasil inteiro num estado que tem 22 milhões. Olha quanto dinheiro roda aqui. Agora, então o cara chegou aqui e ele vai dar certo? Não, senhor. Não necessariamente. Que isso. O cara tem que... Sabe falar inglês? Você está estudando? Você está investindo o seu tempo? Você está se dedicando? A questão é que tem mais oportunidades, é a maior economia do mundo, porém é um mercado mais concorrido. Lógico. É um mercado mais competitivo. Mas lógico, se a pessoa se dedicar e for comprometida, como tem muita oportunidade, vai depender dela poder aproveitar. Ela tem que estar preparada para conseguir essas oportunidades. É isso, ter as ferramentas corretas, conhecer de contabilidade para não cometer nenhum crime sem saber, não cometer nenhuma besteira. Não se enrolar com a IRS, ter problema fiscal depois. Exato, que é um problema sério nos Estados Unidos. Só vai preso aqui nos Estados Unidos quem tem problema com o fisco, brincadeira da parte. Mas aqui tem o caso do Al Capone, que era um gangster, foi preso porque só negou o imposto de renda. E agora o próprio ex-presidente Trump está envolvido em uma condenação por uma fraude contábil. Não sei se você acompanhou, vou até fazer um vídeo, quem me acompanha aí, eu estou fazendo um vídeo do caso do Trump, porque ele foi condenado, o que aconteceu com o Trump. Em breve vai estar aqui no meu canal o vídeo que eu já estou preparando com muito carinho, explicando. Mas o Trump foi condenado agora recente por questão de um lançamento, uma categorização na contabilidade. Lógico que tem um componente político aí, né gente? Absolutamente. Mas eu fiz uma brincadeira, obviamente, porque aqui não existe impunidade nesse país. Mas as pessoas, o rigor da questão tributária é muito grande. tanto que se você omitir 25% da sua renda, é considerado um felony, que é um crime. Sim, é um crime. Exatamente. Então, as pessoas são muito cautelosas. Ninguém pode ter problema aqui com o IRS, com a Receita Federal Americana. Então tem que cumprir. Imagina você é um imigrante, sai do Brasil, chega aqui. Já chega fazendo besteira. Imagina, não dá. Mas isso em todas as áreas, né? É contabilidade, é a própria imigração, é os termos negociais, como que se faz um contrato, como que funciona a lei. A pessoa precisa saber, né? E você que lida com a imigração, mentir. O que você diz? O cara mentir para o oficial da imigração. O que isso vai dar? A minha avó diria que mentir é feio e que mentira tem perna curta. E aqui, isso daqui é muito mais, né? Porque os Estados Unidos tem uma premissa de que você está falando a verdade, né? Tem uma história interessante, só para exemplificar para essa resposta, de um brasileiro que no aeroporto de Guarulhos, ou o Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro, eu não lembro exatamente qual que foi dos aeroportos, que ficava a menina da American Airlines fazendo perguntas. E aí ela pergunta assim, você tem uma bomba? E o cara falou, na brincadeira, tenho. Na brincadeira? Na brincadeira, tenho. E aí depois, obviamente, deu um problema absurdo, porque os Estados Unidos, ele parte do princípio que você está falando a verdade. Então assim, para a imigração, tem muita gente que fala assim, Beto, eu estou indo visitar um cliente, só que eu tenho vídeo de turismo e tenho medo de falar isso. Eu falo, mas gente, você tem o B1, B2, que é negócio de turismo e que negócio não é trabalho. Negócio é negócio, trabalho é trabalho. Você pode vir e falar, eu tenho alguns clientes, estou indo visitar os clientes, vou passar a semana e vou embora. E está tudo bem. Imagina que um dia eu cheguei no aeroporto da Califórnia, eu ia receber o prêmio de uma, foi o primeiro prêmio que eu recebi, Top 100, foi uma das 100 melhores agências de imigração do mundo, uma premiação em Los Angeles, eu estava vindo do Brasil em 2018, e aí quando eu fui entrar na imigração, na época eu só tinha o vídeo de turista também, o cara perguntou para mim assim, o que você veio fazer aqui? E eu falei para ele, eu falei, eu vim receber o prêmio como uma das 100 melhores agências de imigração do mundo. O cara olhou para mim, ele falou, sério? Falei, sério. Aí ele me deu parabéns e ele me deixou entrar. Você vê, muita gente teria medo de falar, mas não, é a verdade, eu não vou mentir, não tem como mentir, para que você vai mentir? Porque se for pego também em contradição, é um problema sério. Acabou, acabou. Aqui, eu faço uma adenda e falo sobre a questão tributária, regulatória, o sistema que é adotado nos Estados Unidos é um sistema de honras, até que se prove o contrário, tudo aquilo que você reportou, o que você disse, é verdadeiro. Exato. Lógico que você pode, eventualmente, ser passível de uma verificação, que é uma auditoria, e lá você tem que comprovar tudo aquilo que você reportou, para isso tem que ter recibo, tem que ter documentos, tem que ter todo, e se você for pego em qualquer tipo de contradição, ou misclassification, que é uma classificação errada, isso pode acarretar inúmeros problemas para você. Então, é uma cultura diferente, porque o brasileiro está acostumado às agências reguladoras, o governo, meio que desconfiar, Sim, sim. Assim, já entra travando o cara de todo lado. Aqui, é um pouco mais liberal nesse aspecto. Sim, o que impacta na vida dos negócios também, porque no final é assim, se a gente faz um deal, e aí a gente assina um contrato, a gente pode escrever o que a gente quiser nesse contrato. Depois, se for comprovado que você mentiu, você vai responder pelos seus atos. Mas na corte, num primeiro momento, aí precisa provar que o outro é, que ele mentiu. se você quiser abrir uma denúncia contra alguém, você já tem que provar. No Brasil, o cara fala assim, ah, ele mentiu para mim. Aí o juiz já vai mandar te ferrar, já vai te questionar por que você mentiu ou qualquer coisa. Aqui não, aqui para eu apresentar qualquer denúncia como essa, eu tenho que já provar que a pessoa mentiu, porque parte-se do princípio que todos somos inocentes até que se prove o contrário. É importante isso daqui. É uma cultura, né? É cultural isso aí. É cultura. É sistema de hoje. E constitucional, na verdade, porque a Constituição americana é também característica, não é falando bem ou mal, a Constituição americana é assim, ela é quase que imutável, né? É quase impossível. é quase impossível. Tem poucos amendments. E assim, eu li, eu estudei da Constituição americana, o que acontece é que para você hoje mudar a Constituição americana, você quase que tem que unificar o país, ou seja, é impossível. É quase impossível mudar, ao contrário de uma Constituição que ela é mudada quase que semanalmente no Brasil, aparecem novas regras na Constituição. Muitas emendas. Muito. Nossa. Então, você tem que ter essa clareza do país que você está morando. A Constituição brasileira, eles fixaram os juros na Constituição, não sei se você já ouviu esse. Não. Tinha os juros fixados, depois eles mudaram isso. Assim, algo... É complicado. que vieram muita coisa que não era para um texto constitucional. E eu não sou advogado, eu não sou advogado. O Brasil tem essa complexidade maior. Mas, enfim, eu acho que aqui o main point here, a mensagem principal, é que assim, quem quer fazer direito, quem quer dar certo, é para todo mundo sim. Às vezes um pouco mais de tempo, às vezes um pouco menos de tempo, ou seja, às vezes a pessoa precisa se planejar um pouco mais, até por uma questão de visto. Vamos supor que a pessoa não se enquadra nesse visto agora, mas talvez se ela faça uma pós-graduação, ou às vezes com mais um ou dois anos de experiência, ou seja, quando você entra nos itens de qualificação dos vistos em geral, o que normalmente a gente faz, a gente percorre todas as possibilidades, aí o meu time jurídico me traz um laudo jurídico falando, olha, nós acreditamos nesse caso por isso, isso e isso, ou não, nós não acreditamos em nenhum caso para essa pessoa. O que pode acontecer. Pode acontecer. Aí, a partir desse momento, a gente, aí sim, continua o trabalho com o cliente e desenvolve, inclusive, a aplicação do visto e assessoria familiar, questão profissional, questão de grana, de negócio, investimento, enfim. Então, mas é importante que a família tenha essa clareza para que ela possa saber aonde que ela está e para onde ela está indo. Sim. Ou seja, quais são as regras, como que tudo funciona, porque no final do dia, o que a gente quer ter aqui, eu tenho certeza que você tem o mesmo sentimento, é uma comunidade forte, porque o brasileiro, o brasileiro é bom, o brasileiro é criativo, o brasileiro é trabalhador, assim, a gente dá um banho, cara, né? E tem muito brasileiro dando show aqui, né? Muito, muito. Eu conheço alguns brasileiros de sucesso que dão orgulho, né? E você vê a característica em comum entre todos esses é que eles se planejaram, eles vieram mais estruturado, eles vieram já pensado. Não é assim, ah, eu vou pegar, vou pagar o visto e vou embora. Aí você está jogando com a sorte, você está jogando com o cassino, né? Se você, dentro da tua casa, quando você estava, você com a Roberta e as crianças, você olhou e falou, queremos ir para lá para arriscar ou queremos ir para lá para dar certo? Você quer ir para dar certo. Então, para dar certo, você tem que se planejar. Não tem jeito. Qualquer coisa que você faça na vida sem planejamento, planejamento de visto... Eu planejei tanto, Roberto, que eu tinha dinheiro guardado para me ficar o tempo todo, que eu vim inicialmente para estudar, né? Sim. E o estudante é um visto que não necessariamente você tem intenção de ficar aqui, né? É um visto de não imigrante. Então, no primeiro momento, eu vim para estudar. Eu trouxe dinheiro guardado para bancar eu, minha família e todas as despesas um ano e meio. Só que eu cheguei aqui, fiz o mestrado, aí eu fui fazer o CPT, depois o OPT, aí resolvi ficar, obviamente, porque eu olhei esse país e falei, caramba, é aqui. E aí você veio planejado. E eu vim planejado. Você deu certo. É isso que eu estou falando. Pega todos os profissionais que estão dando certo nos Estados Unidos, não tem um que veio da noite para o dia jogando tudo para trás. Aliás, falando de visto, ao invés de eu falar os itens que você tinha me perguntado lá no começo da qualificação do visto... É, de qualificação, que tem EB2, EB1... Eu quero convidar a tua audiência para uma coisa diferente. Tem, tem todos. E se eu for falar de visto aqui, a gente vai ter 5 horas de podcast. Ah, mais de 100 tipos de visto. Mais de 100 tipos de visto. É que tem suas variações, né? Por exemplo, o próprio EB2, ele tem o EB2, o EB2NW. Você tem o EB1, EB1A, EB1B, EB1C. Tem épocas que, tipo assim, uma linha onde vocês vão mais com um determinado tipo de visto, porque eu me lembro da época, antes da jurisprudência... Você vai falar do L. É, L1, lembra? É, lembro, lógico. Tinha E2. Sim. Hoje não se fala mais nisso. Qual que é a minha proposta que eu queria fazer antes de responder a tua pergunta do visto? Fazer uma brincadeira aqui. Eu vou pedir para o meu time, se você me autorizar, te mandar um QR Code ou um link que eles vão dar acesso a um teste de elegibilidade. O que é esse teste? Ele vai ter um monte de perguntas e respostas, ele vai responder e ali o nosso sistema já começa a direcionar quais as possibilidades de visto. Que bacana, interessante. Ali vai começar a mostrar... Não, manda sim, nosso editor vai colocar na tela um QR Code com o link, né? Onde a pessoa vai poder tirar uma foto, você que está nos assistindo. E ali ele vai ser direcionado para um link onde ele vai responder várias perguntas. E ali ele já vai saber. E aí o sistema de vocês já dá meio que um... Já vai direcionar, por exemplo. Direcionar, né? Ele pode o F, que é estudante, ele pode o E... Quais são as possibilidades? Exato. E aí eu vou responder a tua pergunta agora, porque vamos supor que saiu lá que a pessoa pode o F, que é estudante, o E, que ele tem cidadania italiana e tem um dinheiro para investir e ele quer abrir uma franquia, por exemplo, e ele pode o EB2NW. Aí respondo a tua pergunta. Como que a gente faz a partir de agora? Porque você falou, tem época que fala mais de um visto, tem época que fala mais de outro. Ou faz sentido. O que acontece é que... É tendência isso ou não? Não, não. O que é isso? Na época do L, é porque o EB2NW não era acessível, tá? Foi a partir de 2016? Final 16, começo 17. Uma jurisprudência que se chama Matter of Denazar. Exato. Era um Matter of Denazar que a partir daquela jurisprudência o que eu digo é que a régua deu uma abaixada. Os seres humanos normais, profissionais qualificados, conseguiram acessar isso aqui. Antigamente, o NIW, National Interest Waiver, tinha que mostrar o grande benefício nacional. Então, por exemplo, eu descobri a cura do câncer. Isso era um benefício nacional. Só que o Matter of Denazar, ele provou que a simples, entre aspas, geração de empregos e impostos por dar um impacto na economia local em micro e pequenas empresas que os Estados Unidos é composto por 70% de micro e pequenas empresas, isso já era o benefício nacional. Então, isso fez com que o EB2NW fosse acessível. Mas aí, voltando. Então, vai lá. F1, E2 e EB2NW. Aí, a pessoa que fizer esse teste, ela pode, a partir daí, entrar em contato com a gente para que a gente possa fazer com ele uma consulta, por exemplo, onde a gente vai começar a entender as intenções. Lembra que a gente estava falando das intenções? Sim. Então, a gente precisa saber quais são as intenções do cliente, o que ele espera, o que ele quer. Porque, se ele tiver a intenção de ficar temporariamente, não justifica aplicar um visto permanente. E, se ele quiser um permanente, não adianta um temporário. Então, o L é um temporário. Um EB2, ele é permanente. O L, ele não leva ao green card. É, diretamente não. Depois, ele vai aplicar o EB1, que ele é o upgrade, vamos falar assim, do L. Entendeu? Então, aí a gente começa a entender intenções a partir dessa conversa com o cliente. A partir da conversa. E quem quiser, a pessoa decidiu, fez lá o teste, viu, caramba, eu me qualifico, atendo os requisitos para iniciar um processo do EB2, por exemplo. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que... Quero entrar em contato, quero iniciar... A pessoa decidiu fazer uma conversa, começar um relacionamento para fazer esse processo. Já que eu dei aqui o desafio do teste de elegibilidade, a gente vai fazer mais uma coisa legal, que é, quem vier a partir daqui desse podcast, a gente vai entrar em contato com todos eles pós-teste para marcar uma consulta. Maravilha. A gente pode marcar essa consulta. E aí, como veio daqui, a gente dá um descontinho lá na consulta, por exemplo. Olha só, está vendo? Aí, não é? Olha só. Tem que fazer valer. Todo mundo tem que fazer valer. Não é legal? Então, aí eu já peço para o time para fazer um link com um desconto na consulta e aí é uma hora de papo com o meu time. Só que assim... E vão analisar todo o caso. Tudo. E aí não é só visto. Ali a gente vai falar de visto para ver. o visto é a porta de entrada. Visto, planejamento de vida. Mas aí a gente vai falar de planejamento de vida, a gente vai falar de mercado de trabalho, a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de custo, a gente vai falar de custo de vida. Quer dizer, ali essa consulta é para a família, e é sempre marido e mulher, o casal, os dois cônjuges estarem presentes. Por quê? A gente entende que isso é uma decisão familiar. Não é unilateral. Sim. Não é de um cônjuge ou do outro. Tem que ser os dois. Então, os dois participam para a gente começar a construir essa nova possibilidade de mudança para que a gente consiga, junto com o cliente, sair dessa consulta com um pré-planejamento imigratório já na cabeça. Então, ele sai de lá sabendo tudo que ele vai ter que fazer, custo que ele vai ter, que caminhos que ele precisa, quais os caminhos profissionais, como que ele pode ganhar dinheiro. Ou seja, a gente tenta cobrir dentro dessa consulta o máximo de coisas possíveis. Então, não é só o visto. Não, imagina o visto. É bem além, né? O visto é bem além. Por isso, quer um outro dado interessante? É que eu estou meio... Achei com fogo hoje para falar. Mas, por exemplo... Fica à vontade. Quando a gente criou a empresa, nós começamos... Nosso DNA é de uma empresa de planejamento de imigração, de mudança. E os meus concorrentes, entre aspas, eles falavam assim, ah, eles são só uma agência, nós somos law firm, nós somos law firm, tal, tal, tal. Hoje em dia, todos eles se chamam agência de imigração, porque eles entenderam que o cliente, ele não quer só o visto, ele não precisa só do visto. Não adianta só ter o visto, né? Ou é tudo, ou o visto, você pegar, dar um green card para o cara e largar aqui, é meio a meio na chance dele dar certo ou dar errado. A nossa proposta de valor da SD Global Group é que você dê certo nos Estados Unidos. E dar certo é financeiramente, é com documentação. Aproveitando a oportunidade. Lógico, né? Por isso que eu achei super interessante, você que está assistindo, faça o teste, né? O pessoal da edição pode até colocar de novo o link para a pessoa fazer o teste e ver qual que é a sua elegibilidade ali, né? Para qual que você aplica. Tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa, exatamente. E não é só, ah, apliquei para o visto. Tem inúmeros, né? Inúmeros... A gente já viu muita gente com green card aqui voltando para o Brasil porque o cara não deu certo. Inclusive por questão tributária. Exato. A pessoa depois descobre que o green card gerou um passivo tributário para ele que ele não imaginava. E que ele poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado se fizesse um pre-immigration tax planning, que é um planejamento tributário pré-immigratório. É isso aí. É isso aí. Mas enfim, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente poderia aqui falar de um milhão de possibilidades, um milhão de coisas. Eu acho que isso é um processo de discovery que a gente chama... Mas, Alberto, muita gente acha que, ah, para mim conseguir mudar para os Estados Unidos o green card, né? E fazer todo o estudo. E eu tenho que ser um profissional, eu tenho que ser um médico, eu tenho que ter doutorado, eu tenho que ter mestrado, eu tenho que ser lá igual o Abel que estudou, professor. É o cara que é um empreendedor. O cara é o dono de uma empresa. O cara tem para tudo. Esse cara tem visto para esse pessoal. Consegue o green card? Lógico que consegue. O cara, às vezes, ele tem uma empresa, ele é um profissional bem sucedido no Brasil, mas ele não tem, de repente, uma formação acadêmica, igual eu que me dediquei mais aos estudos. Ele até estudou, mas fez uma faculdade. O que a gente precisa. Mas não foi tão além, mas se dedicou muito à sua carreira empresarial, vamos dizer assim. Essa pessoa qualifica para algum tipo de visto ou green card? A resposta dessa tua pergunta era assim, eu diria assim, obviamente, possibilidade existe. O que vai sair da possibilidade para ser uma concretização é a documentação que esse camarada vai ter para aprovar. Vou dar um exemplo. Tem cliente que chega e fala assim, não, porque eu sou dono de uma fábrica e eu tenho 10 lojas e eu tenho muito sucesso e eu emprego 400 pessoas e isso, isso e aquilo. A gente fala, beleza, legal, parabéns, agora me dá os documentos. Eu preciso saber dessa empresa. Quem é o dono dessa empresa? Ah, não, essa empresa, na verdade, está no nome do meu pai, porque, questão tributária no Brasil. Ah, não, beleza, tudo bem. Então, esquece a indústria. Vamos para as lojas. Essas 10 lojas estão no nome de quem? Ah, não, aqui está uma de cada primo, porque é tudo simples nacional. Ou seja, aí o cara não tem documentação para provar. Não tem como provar. Ou mesmo o cara que fala que estudou, que fez pós, mestrado, doutorado e não tem diploma. Então, é isso. Ou seja, a resposta da concretização dessa possibilidade está na documentação que a pessoa tem. Você vê, na imigração, é com IRS, documentação. Documentação. Porque não adianta a gente mostrar que você tem uma história bonita. Eu tenho que provar essa história. Então, pode ser através de um EB1, pode ser através de um EB2, através de um EB2NW, de um EB3, de um EB5, whatever. Só que a gente precisa provar essa documentação. E a documentação é, no caso de quem é qualificado, é diploma, né? É, formado, pós-graduado, se tem cinco, aí depende se a pós-graduação ela é latos ou escrito senso. Isso faz diferença. Faz diferença, porque aí você tem o tempo de, 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 que você atua no mercado, o tempo de experiência. Então, no Worst Case Scenario, você tem uma formação, uma pós-graduação e dez anos de experiência. Dez anos. Dez anos. Mas pode ser cinco também, dependendo da pós-graduação que você tem. Eu estou falando de uma forma leiga, prática e fácil, para não ficar demorado e tão técnico. Isso depois a gente explica no individual para ficar mais fácil. Aí se você tem uma entidade de classe que você atua, por exemplo, no caso de contador, é CRC. Que é o Conselho Regional de Contabilidade. Aí se você tem uma licença para trabalhar que por muitas vezes pode ser o mesmo próprio CRC. Se você tem premiações ou destaque na mídia, se você ganha mais que a média nacional e cartas de recomendação, a gente sugere pelo menos cinco cartas de recomendação de clientes, ex-clientes, chefes, colegas de profissão que podem atestar a tua capacidade. Com isso tudo, você não precisa ter todos eles. Você precisa ter pelo menos três desses itens que eu falei, mas a gente sempre trabalha com quatro ou cinco para ter uma margem. Só que isso é o que a gente chama de pré-qualificação. A qualificação é a comprovação do NW, do National Interest Waiver, ou seja, o que você vai agregar para o país, o que você vai trazer de bom para o país. E ali você tem algumas formas de provar, por isso que eu falei que aí depende da intenção do cliente. Só que isso tudo a gente desenvolve com o cliente, a gente conversa para entender e até a gente dá essas mentorias para a gente poder descobrir, às vezes, o próprio cliente. Ele pode não ter essa noção tão clara por não conhecer e a gente conversa com o cliente para desenvolver a ideia. Tem toda uma orientação. Tem toda lógica. O que você está falando é interessante que me lembra um pouco do meu processo. Eu me lembro que na época que eu fiz o meu processo, eu recebi uma RFE, que é normal, isso. Sim. Que é bom falar também. É um request for evidence, para dar mais evidências. Eles pediram. Mais documentos. Mais documentos. E a questão do conselho de classe, eu na época no Brasil também tinha um registro no Cresce, Cresci, que fala que é como corretor de imóveis. Eu nunca atuei assim diretamente, mas eu fui dono de uma imobiliária no Brasil. A Roberta, minha esposa, que inclusive ela era a que cuidava como se fosse uma gerente de vendas do empreendimento lá no Espírito Santo, que a gente atuou. Mas eu tinha, mas eu era meio que o... Era meio não, era o CEO lá que coordenava toda a operação, ficava mais na parte gerencial mesmo. Mas eu tinha. Isso foi anexado no meu processo, além dos conselhos de classe profissional que eu sempre atuei. Então eu acredito que ajudou. Como você falou, você tem mais de um. Ajuda. E como eu fui professor, e na época a gente anexou, e é bom que o pessoal... Que tipo de documentos? Eu fui professor muitos anos e eu orientei muitas monografias, trabalho de conclusão de curso, então anexei vários. Mesmo assim, o agente da imigração pediu que outro trabalho que você fez além de orientação de aluno. Aí ficamos conversando, fiquei pensando, caramba, eu lembrei que eu fiz a revisão técnica de um livro da editora pioneira lá de São Paulo, e eles tinham me dado um certificado, comprovando com os dados, tudo. Peguei, traduzi, anexei o processo, e depois foi rápido, né, que eu tinha feito aquele premium process, e coisa de menos de uma, duas semanas que a gente respondeu tudo, não foi só, teve outros elementos também, teve um outro de um estudo que eu fiz para uma empresa que foi a primeira indústria de MDF lá do Espírito Santo, a gente desenvolveu um modelo. E mesmo assim veio o RFE, né? Veio. Então, mas olha que interessante. Veio e a gente respondeu, né? É isso, o RFE, o RFE nada mais é do que ele está pedindo mais evidências daquilo que a gente está falando. Mais documentos, né? Mais documentos. Não é nada negativo, lógico que todo mundo quer uma aprovação sem RFE. Mas pode acontecer. quando ele recebe, eu me lembro que quando chegou para mim, eu falei, meu Deus, será que tem? Você está acostumado a lidar, né? As pessoas, o primeiro momento, mas depois você vê que não, faz parte do processo. E de novo, é um agente de imigração estudando, lendo o caso, que ele inclusive não é advogado. Então, por isso, por exemplo, o nosso time jurídico, eles colocam uma linguagem, a linguagem mais básica possível. A gente brinca que o processo, um projeto, ele tem que ter, ele tem que passar pela régua dos oito anos, que é, uma criança de oito anos, se pegar aquele processo, ele tem que saber ler. Tem que entender ali. Porque se for muito juridiquei, você está complicando o próprio agente da imigração que não é advogado. Esse cara, ele é treinado perante aquela lei daquele visto, dos pré-requisitos, para avaliar aquilo. E gera dúvidas nele. Quando gera dúvida, ele vai lá e faz. Manda um RFE e fala, estou pedindo mais evidência. Aí você tem que preparar a evidência, por isso que você tem que ter bastante documentação. uma documentação boa para comprovar, para que esteja pronto, caso venha uma RFE, aí você comprovar e depois você é aprovado. Entendeu? Então basicamente é isso. Ou seja, para todo mundo, isso é um grande, é um grande monstro. É um grande... Olha, tem um cliente meu, recentemente, ele já tinha os 140, ou seja, o green card aprovado, e aí estava no 485 para mudança de status. E aí, pô, ele está na expectativa, daqui a pouco vai aprovar, vai chegar meu green card e tal. Veio uma RFE para ele. Meu Deus, ele ficou desesperado. Aí ele me mandou uma mensagem, mas Beto, eu estou viajando, o que aconteceu? Eu falei, calma, relaxa. Normalmente, essas RFEs aí é coisa simples. O que aconteceu? Tinha algum problema na camiseta, alguma coisa da foto que eles mandaram para o green card, e eles pediram uma nova foto. Então assim, um RFE não era nada. É uma coisa burocrática, não tinha nada a ver com isso. Eu falei, cara, relaxa, pode ficar dormindo em paz, cara, está tudo bem. Ele, não, cara, eu não consigo dormir desde que eu vi. calma, calma, fica tranquilo. A ansiedade é muito grande. E é compreensível, né? Quem trabalha... É porque eu falo por mim. É, lógico que é. Eu fiquei, eu e minha família, a gente fica, é muito, é normal isso. É normal, é uma mudança de vida. Você que está passando por isso, você que vai passar por isso, a ansiedade vai existir. Por isso que... Não tem jeito. É normal, e virou, né, virou até corriqueiro todo mundo falar uma coisa aqui, que é, não compre preço, compre valor, né? Para quem faz e está fazendo o processo de imigração, se você contratou o preço, a chance de você se dar mal era muito grande. Porque você, isso é um processo que você tem que confiar quem está fazendo isso com você, quem está do teu lado. Você tem que confiar que ele vai te representar da melhor forma e se der qualquer coisa errada que ele continuará do teu lado. Sim. É, e isso não é preço, isso é valor. Eu não estou falando isso... A disponibilidade tem uma equipe dedicada... Exato. Eu não estou falando isso porque... A olhar o seu caso com carinho, né, Alberto? E atender e trabalhar em favor daquela pessoa para que ela consiga o objetivo. No final do dia, eu não estou falando isso porque a gente é mais caro ou mais barato, né? Os preços, eles são muito parecidos. Tem uns ou outros aí que são muito mais baratos, aí até, né, nem vale a pena, porque aí você já desconfia, ou seja, se todas as grandes empresas trabalham numa mesma faixa... E alguém está muito mais barato, tem alguma coisa errada. Mas dentro dessa faixa e aí protegendo a classe, não a minha empresa, mas a classe, é que esse é um projeto de confiança. Sim. Desculpa, se você virar para mim e falar assim, esse daqui custa mil dólares a mais ou dois mil dólares a mais, só que é o cara que eu confio, para mim não importa, é o que eu vou contratar. É o futuro, né? Eu estou colocando a minha família, o futuro da família na mão deles. Tudo bem, não depende deles o resultado final, mas depende o meio, tem que ser bem caprichado, precisa estar do lado, precisa apoiar e principalmente se der alguma coisa errada. Então fica aqui a minha mensagem, que isso daqui é o tipo de serviço que você está colocando a tua família, o peso do futuro. É um projeto de vida. Então não comprem preço, não comprem preço, porque comprou preço, assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você não está dando o valor necessário para a tua família. Então assim, ah, mas eu não confiei na equipe do Beto, eu confiei na equipe do fulaninho. Beleza, cara, vai lá, não tem problema. Confiou na nossa, é na nossa. Porque isso daqui você tem que, tem hora que você vai estar assim, cara, preciso falar com alguém, todo desesperado, essa pessoa tem que estar do teu lado. Tem que estar lá. Porque no final do dia, as pessoas, os clientes, eles não conhecem do processo. Então é normal a ansiedade subir, o medo bater. Então você tem que ter apoio do teu lado, você tem que ter uma rede de apoio. Sim, é um processo, né, Roberto, que realmente mexe, como eu falei anteriormente. Eu vivi isso, tá, gente? Gera uma ansiedade, porque a gente não conhece. Quem conhece são os profissionais que a gente confia. Então é um trabalho de extrema confiança. E se no caso de um cliente, como é que vocês lidam na Moraewa, no West Global Group, o cliente está lá na ansiedade, está no Brasil, ou está aqui, né, enfim, que é normal, dá aquelas vezes naquele momento, frio na barriga. Como é que vocês atuam? Tem alguém que vai atender, vai conversar com essa pessoa, vai passar informações? Qual que é o approach de vocês? A gente começa quando o cliente entra, né, quando o cliente entra, eu não vou falar especificamente o que a gente faz, porque senão concorrentes ficam sempre de olho. Não pode entregar o ouro aqui, né? Não pode entregar o ouro, mas uma coisa que a gente faz, a gente prepara o cliente desde o começo para essas situações. Porque a gente tem que trabalhar com muita franqueza, sinceridade com o cliente. E a gente não quer criar uma falsa expectativa, porque o problema ele começa na expectativa versus realidade. Às vezes, você está entregando uma boa realidade, mas a expectativa do cliente é tão alta que você não consegue atingir. E a gente sabe que isso daqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Quando ela é uma maratona, o que acontece? No meio da maratona você diminui um pouco o nível, depois a velocidade, depois você sobe, depois você precisa de hidratação. Ou seja, se você não fizer isso tudo durante a corrida, você não vai chegar no final. O processo de imigração, como ele demora seus dois anos, é a mesma coisa. Então, um dos nossos segredos é desde o começo trabalhar na expectativa do cliente e de forma clara tudo o que vai acontecer. Isso é a primeira coisa. O cliente se sente amparado? Ele sente amparado. Ok, maravilha. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo item, a gente tem ferramentas. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Talk, onde o cliente tem acesso direto por WhatsApp com a equipe. Maravilha. Ah, mas é com o advogado responsável? Não, lógico que não, gente. Porque no final do dia a gente tem milhares de clientes. tem que ser trabalhado em time, isso. Então, tem um time de equipamento. Mas se for algo que é relevante vai chegar no advogado. Lógico que vai, lógico. Porque ele está acompanhando. Pode não ser necessariamente... que seja só para atenuar aquela ansiedade. A expectativa, é isso. Aí entra meu time de CX, porque a gente tem um time de Customer Experience. Ou seja, então a gente vai delegar sempre aquela necessidade para o time adequado. Para o cliente, por muitas vezes, a gente fala não, eu quero falar com o advogado. Não, 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 não precisa falar. Roberto, são quantas pessoas hoje? No grupo? No grupo. Cento, acho que 102 funcionários. 102 colaboradores aí empenhados e ajudados. A gente tem em Washington DC. Pessoas a realizar o sonho americano. É isso aí. Olha só. A gente tem em Washington DC, a gente tem em Nova York, a gente tem na Flórida, mais especificamente na região de Miami. A gente tem em São Paulo, a gente tem na cidade do México. Então tem gente... Ah, assim... Tem cinco escritórios. É, e colaborador... Três Estados Unidos e dois na América Latina, Brasil e México. Mas vocês também rodam o Brasil todo, né? Eu acompanho. A gente tem Brasil inteiro representantes, mas escritório físico nesses lugares e colaboradores, a gente tem na Europa, a gente tem em Malta, a gente tem na Espanha, a gente tem na Inglaterra. Uma empresa internacional. Uma empresa global. Uma empresa global, exatamente. Para provar que é possível, né? E só para fechar assim, até para ser um pouco aspiracional, eu acho que assim, eu sou prova viva de que é possível. Eu, dez anos atrás, quando eu comecei isso tudo, onze anos atrás, eu tinha uma situação completamente diferente do que eu tenho hoje. E todos os frutos que eu colhi foram baseados em todos os investimentos que eu fiz. Quando eu falo investimento, não é só financeiro, é tempo, dedicação, buscar o que eu queria, ter claro para mim o que eu queria, colocar um planejamento, eu coloquei planejamento no papel, eu segui aquilo da forma que eu achava que eu tinha que fazer, ou seja, sempre me dedicando para isso. Hoje, quando eu olho para o lado, eu vejo eu e meus sócios, tudo que a gente construiu nesses dez anos, a história, a quantidade de vidas que a gente ajudou, famílias impactadas, positivamente, aí você fala, cara, realmente... Como os americanos dizem, head work pays off. É isso aí. Perfeitamente. Vale a pena. Vale a pena. Trabalho duro, vale a pena. Vale a pena, não tem como. Eu vou até brincar, acho que hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no Brasil, inclusive. Então, eu não vim para cá para passar férias, eu vim para cá com um objetivo determinado, aqui é a terra da oportunidade. A missão. Exato. Então, terra da oportunidade, quero dar uma vida boa para os meus filhos, um futuro bom para os meus filhos e quero conquistar através do meu trabalho essa condição, inclusive financeira, poxa, só planejar e fazer direito. É possível, né, Roberto? É possível. É possível. Fazer o dever de casa, procurar pessoas adequadas, não cair em falsas promessas ou promessas e ofertas mirabolantes, porque isso não existe, nada de cair em historinha de que garantia que não existe também, né? E tomar cuidado com a internet. Tomar cuidado também. A internet tem muita coisa boa, né? Sim. Quando a pessoa fala, porque eu digo isso, eu estou na internet. Lógico, eu também, é isso aí. Mas sempre buscar referências das pessoas. Tem pessoa boa na internet? Tem. É que às vezes... Mas também tem muita bullshit, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Não, e às vezes a história não é contada de forma correta. Tem escritório grande hoje que foi lacrado pela imigração há tempos atrás. Caramba. E está aí, pô, pagando de gatão, entendeu? Então, assim, é um pouco complicado isso daí. Tem escritório aqui que está com problema no bar da Flórida. Tem um monte, tem um monte. Só que isso não aparece na internet, não cabe a mim falar. Cabe às pessoas que querem, que estão buscando procurar. As pessoas têm que buscar referência, né? Exatamente. E a referência, às vezes, não é só o amigo. Porque, dentro de tudo, como não está na mão da empresa, a empresa faz um processo. Esse processo pode dar certo, pode dar ruim, pode dar errado no resultado final. Mas, então, às vezes, você perguntou para o teu amigo se deu certo, mas não é porque deu certo que vai dar em todos também. Também não é porque deu errado que vai dar em todos. Ou seja, isso é um serviço, de novo, é uma jornada. A pessoa tem que saber e confiar, mas tem que buscar informação bem concreta. Referências, né? De como fazer isso. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas teve um cara que trabalhou comigo, estava dois meses, três meses, na área comercial da minha empresa. E aí passou dois, três meses, não servia para a função, não sabia fazer, enfim, não tinha perfil. e ele saiu, foi desligado. Hoje ele tem um Instagram falando lá de imigração e ele fala que ele já assessorou não sei quantas mil famílias, ou seja... E tinha trabalhado dois meses. Dois meses. Eu conheço vários ex-diretores de empresas. É, a área de imigração é uma área bem... Eu diria que... Ela é... Tem só... Porque mexe com o sonho das pessoas, né? Sim. Tem muita gente boa e tem muita gente séria, mas é que se você se basear só por Instagram, é só esse o recado. Às vezes no Instagram tudo parece muito lindo, tudo muito bonito, mas de novo, assim, tem cara grande aí que foi fechado, foi lacrado o escritório pela imigração. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, tem que buscar boas referências. Exatamente. Sempre buscar boas referências, ver, né? Separar o joio do trigo. É, que é difícil, não é fácil. É, e não, às vezes, se empolgar, né? Com o... O Instagram só mostra coisa bonita, né? Só a parte boa. É o famoso segura a emoção. Segura a emoção. A parte ruim ninguém vê, né? Exatamente. No Instagram. Então é isso, pô, Roberto. Mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado aqui por sua disponibilidade, por estar passando aqui essas informações. Tenho certeza que o nosso público vai ficar muito bem instruído. Você passou dicas valiosas aí para ajudar aquela pessoa que está no Brasil, ou até quem está aqui mesmo, para querer buscar um caminho de ter um processo imigratório vencedor, né? Como a gente falou aqui. Um processo que vai frutificar e vai trazer bênçãos e coisas positivas para a pessoa e a família, os cônjuges, os filhos, enfim. que é possível, tá, gente? É possível atingir o sonho americano. Ele existe, não é um mito, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer o dever de casa, tem que trabalhar duro para que as coisas aconteçam. Então, muito obrigado mais uma vez. O meu Instagram, vocês já conhecem, que é o arrobabel.fiorot.usa. Tem que separar o joio do trigo, mas, assim, o meu Instagram do Roberto a gente garante, né, Roberto? Ah, já vai ficar tranquilo. Enfim, quem quer achar o Roberto, temos... Como é que nós vamos fazer? Roberto Spiegel, coloca meu Instagram pessoal. É aqui, ó, o editor, é arroba roberto spiegel. Isso. E o da Morareu, arroba Morareu. Arroba Morareu, também tem o Instagram da Morareu, e quem quiser saber maiores informações também, o pessoal da Morareu, você pode acessar aqui esse QR Code, onde vai ter o teste de elegibilidade. Você vai responder as perguntas e já vai saber qual é o tipo de visto que você se qualifica. Então, faça o teste, não se esqueça. Se você gostou do vídeo, obviamente, dá aquele like, porque cada vez que você dá um like no vídeo, o algoritmo entende, a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas. E também eu te peço humildemente para se inscrever em nosso canal. O professor fica muito feliz e alegre com vocês nos acompanhando aqui, o nosso conteúdo. Nos anima sempre a estar criando e trazendo conteúdos de qualidade para vocês. A gente fala sobre contabilidade, finanças, negócios, vida na América, enfim, tudo aquilo para ajudar você, principalmente brasileiro, que tem aspiração ou já é um imigrante aqui nos Estados Unidos. Deus te abençoe. Até o próximo episódio de Como Sempre Digo. Vamos em frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto